Eu sou o guerreiro, e venho da mata cantar, eu sou o guerreiro, e venho da mata cantar, mas glória cheia, o rei pé de terra, eu venho parar a cantar, mas glória cheia, o rei pé de terra, eu venho... Primeira reunião da associação Quiriri, então gostaríamos de saber quem são as candidatas e candidatos, a chapa que já conversou, que já teve o diálogo, para poder compor cada um dos cargos. Eu gostaria que viesse aqui para frente quem é a candidata, então, a coordenação administrativa, a Denilson e a Agenilto, o Agenilto é o vice, para a parte de coordenação financeira. Quem é a titular? Ah, a Vazini. Quem que é o vice? Paulo Sérgio. Na coordenadoria de comunicação e secretaria, temos a Daniela. Ó, você sabe que quem mais trabalha é essa parte. Essa parte é a pior de todas. Mas vai ter o vice para te ajudar. Aqui, que é a Pauline. Pauline. É, Pauline. É, Pauline. Pauline. E a Cita. Essa é a composição que está se propondo a assumir a responsabilidade para os próximos três anos de fazer a coordenação administrativa da Associação Quiriri. Apenas os Quiriri que moram aqui que podem votar, gente, acima dos oito anos. Quem é favorável a essa coordenação de administração, por favor, levante a mão. Obrigado. Foi eleita a primeira coordenação da Associação... Agora a pessoa vai ficar em cima de acompanhar vocês. Aqui tem como composição. São três titulares, três suplentes. Um seria o Zé Carlos. Por favor, Zé Carlos. Ó, não é para passar a mão na cabeça. Não, não, tá bom. Se está errado, vai vir, vai para cima. Então, o segundo do conselho fiscal é Daniela. É o meu xará. Terceiro, o conselho fiscal, Ricardo. Agora é de suplente para ajudar vocês aí, para vocês não ficar sozinhos. Primeiro suplente, Ana Lúcia. Segunda suplente, Bastião. Terceiro suplente, José Ferreira. Esse time é bom. Lembrando, a função das seis é uma vez por ano olhar as contas da coordenação e verificar se está tudo do jeito, se está tudo direitinho. Gente, quem é favorável a esse conselho fiscal, por favor, levante a mão. Unanimidade. Agora logo o mais importante. Conselho consultivo. Que vão trazer a sabedoria, aquele olhar distanciado, aquela hora para lembrar das raízes, para lembrar de onde viemos, para onde estamos indo. O conselho consultivo tem aquela missão de trazer o olhar dos encantados, o olhar dos antepassados, o olhar da sabedoria. Então temos aqui como candidatos para conselho consultivo. Senhora Alzira. É a querida mais nova. Mais nova. É com a alma mais nova aqui. Ela sempre vai consultar esse anjinho, né, dona Alzira. Zezé. Carliusa. Terceiro. Quem é a favor desse conselho consultivo, por favor, levante a mão. Então temos conselho consultivo que vai nos guiar com sabedoria aqui na aldeia Kiriri. Gente, com isso nós estamos concluindo uma etapa importante da Assembleia, que é a eleição da coordenação administrativa, que vai estar com sabedoria, com tranquilidade, lidando com conflitos, porque a gente sabe que tem conflitos. Então é uma associação que tenha condições de estar enfrentando as brigas, porque aí com isso todo mundo se fortalece. Afinal de contas, todos e todas somos diferentes, diferentes ideias. E o bonito é botar essas ideias na mesa. Então, Deus abençoe essa coordenação, o Conselho Fiscal e o Conselho Construtivo, com a enorme tarefa que tem pela frente. Considero encerrado o momento de eleição que nós tivemos neste momento. Bom dia a todos, bom dia principalmente à população, em especial aos Kiriri. Parabéns por essa conquista, por início dessa jornada. Tenho certeza que fácil não é. Fácil não é conquistar o espaço, isso não é fácil. Mas pode contar com a gente, a gente está aí para poder atendê-los da melhor maneira possível. E parabéns à comunidade Rio Verde, sempre lutou por isso. A gente está à disposição, pode contar com a gente. Obrigado, boa tarde. Obrigado, doutora Alex, e certeza que a comunidade vai poder contar com o apoio da Prefeitura. Felicidade que eu, como núcleo de cultura da Aliança, em prol da APA da Pedra Branca, convido a Associação Indígena Kiriri do Rio Verde para fazer parte da Aliança. Certo? Espero que vocês formem com a gente, nas nossas lutas. É tudo a mesma luta, é uma luta só. Obrigado. Arrumou um pé de gilipapo, porque aqui na região da gente não tem. Eu comprei umas moldas ali e falei, vamos plantar para ver se a gente consegue, porque é uma planta que dá um fruto, porque a gente tira a tinta para não se pintar, que é gilipapo. Hoje nós estamos pintados aqui com gilipapo de Espírito Santo. O meu genro teve uma visita lá e aí trouxe para a gente, que aqui na região não tem. Então a gente vai plantar um pé de gilipapo para ficar como símbolo daqui da nossa aldeia. A gente. Eu quero convidar todo mundo, estenda as mãos assim, tem muita gente que diz assim. E quem escreve um livro, ou lê um livro, planta um parvo, está preparando o rio para as próprias as mãos de gilipapo. Que esse gesto nosso aqui de plantar, de gilipapo, seja um sinal profético, inspirador, para demarcar o compromisso de que de fato essa terra é nossa. Na Bíblia tem uma passagem que diz que quando o povo da Bíblia estava ameaçado de ser expulso da terra que o povo tinha conquistado com muita luta e com muita fé no Deus da vida, diz que o povo, muita gente desanimada e tudo, diz lá que o profeta Jeremias plantou uma vinha. E muita gente falava, você está doido, você está plantando? E a polícia já está sendo autorizada para expulsar vocês? E ele queria naquele gesto demarcar, vamos continuar de cabeça erguida, não vamos ficar de joelho, porque se a gente fica de joelho, os poderosos crescem, mas se a gente se levanta e levanta a cabeça, a gente reconhece os nossos direitos. Com as mãos estendidas assim, vamos reconhecer a bênção, a sacralidade, a dimensão divina, a força divina, a força dos encantados, a força de todos os nossos ancestrais, dos bons espíritos, que estão irradiando aqui. Esta muda será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Essa terra será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Os kiriris serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A comunidade será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A nossa luta será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Deus de bondade e ternura. Deus de bondade e ternura. Tupã e todos os nossos ancestrais. Tupã e todos os nossos ancestrais. Todos os bons espíritos. Todos os bons espíritos. Continuem nos fortalecendo. Continuem nos fortalecendo. Para que ao plantar esta muda de Ginipapo, que esta muda aqui, seja o sinal de que a comunidade do Rio Verde, do Rio Verde, em Caldas, no sul de Minas, será cada vez mais um paraíso terrestre. Aqui, uma comunidade, um lugar bom de se viver, na fraternidade, na união, de cabeça erguida, com o apoio da comunidade do Rio Verde e de todo o povo. Assumimos o compromisso de respeitarmos e cuidarmos com todo o carinho da mãe terra, da irmã água, da irmã floresta, do irmão oxigênio, das crianças, de todos os seres vivos. Dizemos isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou do guerreiro, e venho da mata cantar. Eu venho da mata cantar, mas olha o checo nesse pé de terra, eu vejo o anara cantar. Mas olha o checo nesse pé de terra, eu vejo o anara cantar. Olha o canto das araras, é um canto de muita beleza. Olha o canto das araras, é um canto de muita beleza. Só não pode destruir as forças da manhã pureza. Só não pode destruir as forças da manhã pureza. Eu sou isso, guerreiro, que venho da mata cantar. Eu sou isso, guerreiro, que venho da mata cantar. Mas olha o checo nesse pé de terra, eu vejo o anara cantar. Mas olha o checo nesse pé de terra, eu vejo o anara cantar. Olha o canto das araras, é um canto de muita beleza. Olha o canto das araras, é um canto de muita beleza. Só não pode destruir as forças da manhã pureza. Só não pode destruir as forças da manhã pureza. Eu sou isso, guerreiro, que venho da mata cantar. Eu sou isso, guerreiro, que venho da mata cantar. Mas olha o checo nesse pé de terra, eu vejo o anara cantar. Mas olha o checo nesse pé de terra, eu vejo o anara cantar. Olha o canto das araras, é um canto de muita beleza. Olha o canto das araras, é um canto de muita beleza. Só não pode destruir as forças da manhã pureza. Só não pode destruir as forças da manhã pureza. Eu sou isso, guerreiro, que venho da mata cantar. Eu sou isso, guerreiro, que venho da mata cantar.